Seja muito bem-vindo, quem conversa com você agora é o Miguel e hoje uma breve explicação de o que é uma planta variegata. Estou aqui com uma hortelã variegata e estarei usando como exemplo para um melhor entendimento. Vamos ao conteúdo. Então, variegação é a ausência de um pigmento chamado clorofila. Para quem não sabe, clorofila é o pigmento que dá aquele verde escuro, aquele verde vivo para a planta, que é uma característica típica da nossa hortelã. Como vocês podem ver, em algumas partes da folha temos umas partes brancas, outras amarelas e essas são as características de uma planta variegata. Onde vocês podem ver que está branco e amarelo, que não está verde, encontramos aí essa mutação genética. Variegação é uma mutação genética e ela ocorre de forma natural e também pode ser em forma de laboratório. As pessoas podem produzir plantas assim. Interessante que ela dá um aspecto muito bonito e diferente para a planta. Encontramos partes com clorofila bem verdes bonitas e em algumas partes temos a ausência delas. Essas cores podem ir de amarelo para branco até rosa para vocês terem uma ideia. Encontramos muitas plantas variegatas nos setores de plantas ornamentais. Plantas coloridas, muito bonitas. Inclusive muitos cactos são variegata. Bom, espero que você tenha gostado dessa definição. Expliquei rapidamente para você. Meu intuito não é te complicar muito sua vida. É passar uma informação rápida para você conseguir fazer mais distinções com suas plantas. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo se você cultiva, se você tem alguma planta que apresenta esse tipo de característica. E se você é novo no canal, faça parte aqui do canal se inscrevendo e recebendo. Temos mais de 360 vídeos para você receber aí de graça esse conhecimento. Beleza? Bom, eu me chamo Miguel e até o próximo vídeo.